Estocagem de alimentos. Solvar o mercado somente se necessário e sempre sozinho. Ajude idosos fazendo suas compras e indo na farmácia por eles. Vamos evitar qualquer tipo de aglomeração. Contamos com você mais do que nunca. Grupo Mateus. Somos um só coração. É hora de meio norte mundo. Aí está Socorro Sampaio. Olá, Socorro. Boa tarde. Tudo bem? Olá, Amadeu. Tranquilo. Graças a Deus. Boa tarde para você. Boa tarde, Brasil. A gente fala vivo e direto aqui de Dublin, na Irlanda, Amadeu. E a gente começa agora com o funeral do George Floyd nos Estados Unidos. A cerimônia começou a coisa de meia hora. O George Floyd, que vai ser enterrado em Houston, no Texas, que é a cidade em que ele foi criado, a cidade em que ele terminou o ensino médio. O enterro acontece duas semanas após a morte. E ele vai ser enterrado ao lado da mãe. Esse funeral é realizado na igreja Fonte do Louvor. A gente vê aí o momento que o caixão chegou à igreja. Começou lá em Houston, por volta das 11 horas, horário local. Dessa cerimônia hoje, do enterro, comparecem apenas familiares, amigos próximos e alguns convidados. É esperado aí cerca de 500 pessoas no enterro. E alguns convidados, alguns políticos, entre eles o prefeito de Houston, Sylvester Turner. A cerimônia que está sendo conduzida pelo reverendo e ativista Al Sharpton. O que deve também acontecer nessa cerimônia, deve ser exibido um vídeo que foi gravado pelo ex-presidente americano, Joe Biden, que deve concorrer nas próximas eleições contra o presidente Donald Trump. Toda cerimônia, todo funeral, todo enterro está sendo pago pelo boxeador Floyd Mayweather. Segundo os pastores, o culto vai ser uma celebração da vida do George Floyd. Ontem, a gente vê essas imagens aí, o corpo dele ficou exposto na mesma igreja, ficou por volta de seis horas e aproximadamente seis mil pessoas compareceram ontem à igreja em Houston, Texas, para prestar homenagens ao Floyd. O que está acontecendo disso até agora? O que de política, de fato concreto para mudar, para melhorar a situação do racismo nos Estados Unidos? Os membros do Congresso, os democratas, apresentaram ontem um projeto de lei para reformar a polícia americana. Se a lei for aprovada, vai ficar mais fácil, essa lei vai tornar mais fácil processar um policial por abuso e essa lei também quer examinar como os policiais são recrutados e treinados. Algumas cidades americanas já também adotaram algumas reformas, como muitas já proibiram o uso de gás lacrimogêneo e de balas de borracha. Essa lei, os democratas esperam provar na Câmara dos Representantes, que é como se fosse a Câmara dos Deputados no Brasil, eles esperam já, a partir do dia 20 ou no máximo 22 de junho, eles esperam que essa lei já seja votada no Congresso americano. Agora, ontem, Amadeu, você lembra que a gente mostrou aqui, durante as manifestações contra o racismo e pela morte do Floyd. Aqui, na vizinha Inglaterra, os manifestantes derrubaram a estátua de uma pessoa, um que foi do século XVIII, traficante de escravos. Hoje, aconteceu uma nova retirada. Agora, foi a própria prefeitura da cidade que decidiu fazer isso. É a prefeitura de Antuérpia, que é uma cidade da Bélgica. A prefeitura retirou a estátua do rei Leopoldo II. Ele foi rei da Bélgica entre 1865 e 1909. Esse rei, ele colonizou o Congo, na época era chamada de Congo Belga, agora é a República Democrática do Congo. Essa aí foi a outra imagem... Isso, essa imagem, a gente também tem imagens da retirada, do momento exato que a prefeitura retirou. Muita gente disse que esse rei foi um verdadeiro genocida. A estátua, a prefeitura já disse que vai para o museu da cidade. Aqui, agora, aqui no vizinho Londres, na Inglaterra, o prefeito de Londres já anunciou, o prefeito Sadikan, que ele vai, a prefeitura, a cidade vai fazer uma espécie de... Vai examinar todas as estátuas da cidade, todas essas estátuas de Londres serão examinadas. E eles vão remover... A prefeitura de Londres diz que vai remover as estátuas de donos de escravos ou de pessoas ligadas ao tráfico de escravos. Agora, em outra cidade da Inglaterra, a cidade de Oxford, está acontecendo uma manifestação, neste momento, também contra uma estátua de uma pessoa que disse que os negros são inferiores. Então, muita coisa acontecendo por aqui ainda e a gente espera que seja só o começo dessa grande mudança esperada, Amadeu. O mundo vive com esses soluços de democracia e de rompimento de um sistema de preconceito racial que é, em muitos países, cultural e está nas estruturas. Ele é cultural, ele é estrutural e ele é também das instituições. Quase um racismo institucional em muitos países. Quando ocorre fato como esse, que chama a atenção do mundo todo, algumas peças se movem e esse racismo institucional vai sendo quebrado através, claro, de mudanças na legislação e em atitudes e posturas de lideranças. Porque o caso das estátuas, ele é muito mais simbólico, né? E também é importante que os símbolos sejam alterados da sociedade que a gente quer cada vez mais igual. Deixa a gente passar agora para a Covid-19, socorro. Vamos lá, Amadeu. Agora a gente vai mostrar os números da Covid-19 no mundo, números da Universidade Americana John Hopkins. Vamos lá para a cartela. O número de mortos, eu vou até pedir desculpas ao telespectador e a você, Amadeu, que os números já mudaram. Passei para a produção há 20 minutos, os números já foram totalmente alterados. Então, o número de mortos são 407.818 e o número de infectados, 7.164.393, números mundiais. Agora a gente vai para a cartela com os cinco países com maior número de mortos. E a gente tem aí Estados Unidos com 11 mil também, os números já mudaram, 111.194 mortos, Reino Unido 40.966, Reino Unido aí bem perto dos 41 mil mortos, Brasil em terceiro lugar com 37.134 mortos e o número de infectados, de acordo com a Universidade, é por volta de 707.500 infectados. Itália, 34.043 infectados e França, número de ontem, com 29.212. Bem, e o estudo feito revelou, Socorro, que o corona é mais velho, né? A data de nascimento dele é mais antiga, né? É mais uma peça nesse quebra-cabeça para tentar descobrir quando esse vírus apareceu, né, Amadeu? De acordo, essa foi uma pesquisa da Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo, a universidade que fica nos Estados Unidos. O que esse estudo detectou? Eles dizem que o coronavírus chegou, já estava passeando, digamos assim, já estava na China, Amadeu, desde agosto do ano passado, desde agosto de 2019. E para fazer esse estudo, os pesquisadores, os cientistas, levaram em consideração duas coisas. Primeiro, imagens de satélite, imagens feitas por satélite de estacionamentos de hospitais em Wuhan. E o segundo ponto que eles levaram em consideração foram as pesquisas que foram feitas em sites de busca na China. Então, quanto aos estacionamentos, a pesquisa aponta que eles pesquisaram cinco estacionamentos de hospitais em Wuhan. E essa pesquisa mostrou, através das fotos do satélite, que o tráfego foi consideravelmente, o volume de carros, o tráfego, foi consideravelmente, aumentou consideravelmente em relação ao ano anterior, isso na mesma época, desde agosto de 2018, agosto de 2019. Então, agosto de 2018, 171 carros. Agosto de 2019, 287 carros. Isso foi uma média de aumento de 67%. E o site de buscas também, houve um grande aumento na procura de sintomas associados ao coronavírus, como tosse e diarreia. E isso significa que o vírus pode, sim, ter começado, segundo indica essa pesquisa, Amadeu, já em agosto. Os médicos, os cientistas que fizeram essa pesquisa, dizem, claro, que isso não prova em si, mas é mais uma peça, é mais uma evidência, é mais uma peça nesse quebra-cabeça. Já a China, o Ministério das Relações Exteriores da China, diz que isso é incrivelmente ridículo, chegar a essa conclusão com base em observações superficiais, como o volume de tráfego. Só lembrando, Amadeu, a China relatou a pneumonia, essa pneumonia estranha, a OMS, no dia 31 de dezembro de 2019. Nove dias depois, eles anunciaram que tinham detectado um novo coronavírus e a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia no dia 11 de março, Amadeu. Então, eu concordo que esse estudo é bem precário, os dados são bem precários para você afirmar uma coisa. Porém, se tiver sentido, se for verdadeiro, se chegar depois com outras provas mais robustas, a conclusão de que sim, já estava lá o vírus desde agosto, há duas condições. Ou a China é muito incompetente e nem descobriu o que era, então isso aí eu descarto, ou a China escondeu dos próprios, da própria população de lá, dos chineses e do mundo, um vírus potencialmente tão letal. Uma tristeza, se, repito, se chegar à conclusão que sim. Obrigado, socorro. Boa tarde, até amanhã, Amadeu. Até amanhã. Bem, Juliana, está na hora... Opa, cadê o... Olha aí.